Se tivesse dado mais uns passos, os gajos tinham-me feito um headshot. Sim, bloquear o X-Trek, se calhar. Os gajos já estão a fugir, e é. Faz pouco barulho, tenta vir aqui mais para a esquerda. A ver se não há uma time que tenta fazer um escape aqui para norte. Não, 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 não. Eu ouvi o gaj já de mover. Eu tenho quase a certeza. Acho que não. Vamos mandar uma frag para o good measure, mas acho que não. Está vivo, está vivo. Estás sozinho. Agora sim. Ah, estão gajos atrás de nós. Matei, matei, matei. Nice, good shot. Isto é Team Spora. Eu não sei se este não era o outro gajo que vinha atrás de nós. Não achas? Acho que ainda há muita gente à volta, cuidado. Pois é. A target reach environment. Será que esta garota até acordeu? Por que é ter fio, caralho? Queria lutar, mas tenho que morrer. Esta garota também é uma puta de uma Spark Sniper, por que? Esta garota está só chamar preparando para aquela silva aqui. Jatajada. Isto é Sirkinter. Ah, então eu venho que...